E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net Simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 pacas insanas É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 pacas nesse mês de março Não, do nada, a gente vem aqui, CSGO.net PicPay, cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares, vai virar 70, chega aqui Pô, Saolinho, o que você está querendo aí para pegar para nós? Shadow Gamma Dops Saolinho, o que você vai fazer? Equipa 1, 2, 3 Vem aqui, dá uma olhada aqui no Provérbio Fair Teria dado ruim, teria dado ruim, teria dado ruim Aí nós vem aqui, ó, 1, 3 Chama do Profit, velho Caralho Mano, a gente podia ter pego qualquer faca Tipo, qualquer... Mano, se pagar qualquer item, velho 70 dólares é 0,5% em qualquer coisa Cê é louco, mas tá bom, velho Como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber, velho? É, tá ótimo, tá ótimo, Cê é louco Agora é só esperar a Shadowzinha chegar, velho Uh, meu Deus, Phase 3 Phase 2, quer dizer, Phase 2 Nossa, é a Fake Emerald É a Fake Emerald, papito Nossa Senhora, meu Deus do céu Ai, ai, para StatTrek Factory New, Phase 2, tem muito overpay Gamma Doppler, Phase 2, tem muito overpay Ela é a famosa Fake Emerald A gente depositou 50 dólares Esquipamos 3 vezes corretamente Pegamos essa faca linda Que, na verdade, não é minha É de vocês para fazer sorteio relâmpago, né? Mais uma faquinha aí para sorteio relâmpago para vocês É a famosa Fake Emerald Por que Fake Emerald, Saulão? Vou explicar, vou explicar Porque, às vezes, você não sabe, né, velho A Phase 1 parece a Emerald? Não A Phase 2 parece a Emerald? Um pouco A Phase 3? Não A Phase 4? Não Então, a mais parecida com a famosa Emerald É a Phase 2 Que ela é bem da verdolinha, ó Ela é bem da verdolinha Só que não chega a ser tão verdola como a Emerald Mas muitos acham a Phase 2 mais bonita que a Emerald Eu não sou uma dessas pessoas, tá? Eu, Saulo, não sou uma dessas pessoas Eu acho a Emerald muito mais bonita O importante é que a gente ganhou ela aqui Mano, ela ainda veio Stat Track Cada lambida que quem ganhar essa faca aqui der Vai contar uma kill na lâmina Caralho, a estratégia de esquipar 3 e dar um tiro Voltou a dar muito certo, hein? Tá lá, ela vale R$1.256, porém Uma Phase qualquer, né? Se a gente olhar aqui no mercado Phase 2 R$1.385 Já dá uma melhoradola, ó Phase 2 R$1.385 é a mais barata para comprar Mano, coisa linda A gente depositou R$50 R$50, R$50 em reais R$260 virou mais de R$1.200 A gente fez praticamente R$1.000 de lucro Na estratégia aqui Quem deposita no CSGO.net Pode participar do sorteio mensal E do sorteio relâmpago Por exemplo, hoje Tá rolando um sorteio relâmpago na live de hoje Dessa talão de R$1.800 Pra participar hoje É só depositar R$1.00 no CSGO.net Usando o cupom SORTE Que dá mais ou menos aqui em dólar, ó R$5.28 R$1.05 Então com 5 conto já pode participar do sorteio Como ontem teve o da Survival Da Survival também Ontem era R$5.00 Tá vendo? Era R$26.00 Porém, a galera que deposita mais Sempre vai ter mais chances de ganhar Hoje eu tô fazendo um evento especial Que eu coloquei apenas um dolinho Apenas um dolinho E também, além desses sorteios relâmpagos Você pode participar do sorteio De duas Alpes Medusa Mais cinco facas Basta depositar no CSGO.net Usando o cupom SORTE E preencher o formulário Esse daqui é o mensal Todos os depósitos que você fizer no mês Você pode preencher Inclusive, você pode participar Tanto do Relâmpago do dia Quanto da Medusa Sem problema nenhum E cada dólar depositado Também te dá uma chance a mais Então, mano Esse vídeo aqui foi bem mais curto Do que os demais Mas eu acho que merece vídeo Do mesmo jeito Porque foi algo assim Insano que a gente acabou de fazer Do nada eu decidi Pô, vou depositar 50 dólar Depositei Esquipei três Tum, tum, tum Dei um tiro E, mano Se eu tivesse falado Mano, eu vou pegar uma skin De, sei lá R$1.500 Dólares Essa era a oportunidade perfeita Que ia dar bom Porque o Probable Fair Foi meio por cima Mas tá lindo Saiu com uma faca maravilhosa Impecável Perfeito Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal O link do CSGonete Tá na descrição O link do sorteio Das duas medusas Mais facas Tá na descrição Com cinco facas Mais as duas medusas Um beijão do Saulo Pra todos vocês Se você quiser acompanhar Na Twitch Twitch.tv Barra Saulo Lives Todos os dias Os sorteios relâmpagos Acontecem na live E fui Tamo junto Mês Pra quem não me conhece Eu sou Adriano E sou editor do Saulo Já há mais de três anos E se você gostou Desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo E vai lá ver Porque ele é o rei do profite Vou tá deixando um trecho aqui Mas vai conferir lá O vídeo completo Que você não vai Se arrepender Vamos lá 70 euros Deixa eu ver O que ele já profitou hoje Caralho Deixa eu ver Depositou Já depositou 5, 10, 5, 11 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros Ele já depositou hoje Caralho Tua chance De ganhar o sorteio relâmpago É gigantesco Hein, irmão Essa luva foi hoje também Essa luvinha aqui Com 3% Foi hoje Se a luva foi hoje Tu pegou 70 Que é o valor que você depositou Tu pegou uma AK De 30 Já foi pra 100 150, quase 170 Quase Caralho Ele já forrou o mundo Velho Ele forrou o mundo Velho Forrou o mundo Hoje já Ele já tem Faquinha Luvinha Ele já tem umas Skinzinhas legais O que que tu tá querendo Tu tá querendo uma Tu tem duas facas Tu tem uma luva Vamos tentar pegar outra luva Pra tu nesse rolê Velho O que que tu acha Da gente tentar pegar Essa handwrap Uma overprint Mano 0.80 Tá no meta 0.80 Tá no meta Eita O Brito falou que gosta Do 1.48 Então vamos Certeza que é Fred e alface Né mano Vamos Fé Tá lá 3 dólares Virou a overprint De 150 euros 3 euros Virou a overprint De 150 euros Vamos Caralho Foi na bita 9.87 A gente precisava De 9.85 Participa do sorteio Mensal Que é o sorteio Das duas Alpes Medusa Mais 5 Packs O link Tá aí na descrição Tamo junto Meus lindos E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma